Uma mulher foi encontrada morta dentro da casa que pegou fogo na quadra 407 Norte, em Palmas, no final da tarde de terça-feira, dia 22. A vítima de 57 anos foi encontrada pelos bombeiros durante o combate às chamas. A mulher estava sozinha no local. O fogo consumiu toda a sala e queimou parte da cozinha e atingiu um ar-condicionado. Tinha muitas chamas ainda, muito material de combustível. Não estava na maior intensidade, mas tinha muita chama dentro da casa. Explicou o bombeiro. Segundo o bombeiro, a vítima foi encontrada de bruxos no chão com várias queimaduras de terceiro grau pelo corpo. A polícia científica foi chamada para fazer perícia do local. O Instituto Médico Legal também foi chamado para retirar o corpo e fazer exame de necropsia, com o objetivo de descobrir a causa da morte. Voltamos com vocês aí no estúdio.